Oi, meu nome é Ana Maria, bem-vindos ao nosso canal Semeia Arte. Hoje vou fazer hambúrguer. Vem, vamos cozinhar? Tenho aqui meio quilo de carne moída, a carne de sua preferência. O que vai ter neste hambúrguer de diferente? Já já você verá. São dicas boas. Vamos começar temperando a nossa carne. Meia colher de café de pimenta. Uma colher de café de colorau. Uma colher de café de páprica doce. Agora as dicas. Uma colher de chá de cebola em pó. Uma colher de café de alho em pó. Tudo isso a gosto. Agora o que dará um up neste hambúrguer? Olha só. Fumaça em pó. Uma colher e meia de café de fumaça em pó. Ainda está sem sal. Vamos misturar bem. Gente, a fumaça já dá um aroma maravilhoso. Agora o sal e sal é a gosto. E logicamente aquele que não pode faltar. Um fio de azeite. O bom de usar a cebola e o alho em pó é para quem não gosta de encontrar pedaços desses temperos. Além de que a cebola se ralada vai soltar muita água e vai deixar muito úmido a carne. E o alho, mesmo ralado, também é um incômodo encontrar pedaços. Eu não gosto. Vamos montar nossos hambúrgueres agora. Vou dividir em quatro e apertar bem para compactar a carne. Pode ser fazer até mais. Tudo depende do tamanho e da grossura de cada hambúrguer. Vou colocar papel filme e na forminha do hambúrguer também. Assim facilita na hora de desenformar. Gosto de apertar um pouco o hambúrguer para quando for fritar ou assar ele não diminua tanto. E pronto! Se quiser mais fino é só colocar um pouco menos de carne. Sempre apertando a bolinha bem, quer dizer, compactando a bolinha nas mãos. Assim, na hora de prensar na forminha, ela fica bonitinha, bem redondinha. Agora, eu vou congelar. Agora, aqui na chapa, eu vou colocar um pouco de azeite e ligar o fogo. Vou colocar em fogo baixo. Tá congelado. Congelou torto, ó. Ficou tortinho. Um pouquinho de água, só para derreter. Estou desligando o fogo agora. Vamos montar o nosso lanche. Olha o tamanho do hambúrguer. Eu não vou esperar, não. Vou aproveitar enquanto está quente. Ai, tá dando água na boca. Comer tudo. Olha, Cláudia, sinto muito. Vou ter que fazer o do Nilce e filmar depois. Bater as fotos. Bem, segredo revelado. Esse é o lanche do Nilce. Uma beijoca para todo mundo. Fiquem com Deus. E esperamos você aqui na próxima. Beijos. Se você gostou do nosso vídeo, dá um like aí embaixo. E se inscreva no nosso canal. Semeia Arte. Toda semana, um vídeo novo. E dicas novas. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza